Foi realizada nesta sexta-feira em Governador Valadares a Conferência Municipal de Segurança Alimentar O objetivo é ampliar as políticas públicas na área nutricional O tema da conferência é alimentação, sociedade e segurança alimentar nutricional No evento, realizado no Parque Natural Municipal, foram elaboradas propostas voltadas para o fortalecimento nutricional da população valadarense O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento explica qual é o próximo passo desta política pública É uma política que vai envolver várias secretarias de Estado, como de Saúde, de Educação, de Desenvolvimento da Secretaria de Agricultura e Petrobras, SEAPA Então, todo esse desenvolvimento de meio ambiente também faz parte E essas propostas, então, elas fazem parte do contexto nacional, através do Conselho Nacional E o Ministério da Cidadania e as coisas são políticas intersetoriais E, com isso, nós acreditamos fortalecer a política municipal O qual Valadares, o município, está Foi uma grande conquista no ano de 2022 ter sido inserido no Sistema Nacional de Segurança Alimentar Que é o CISAM, é assim, um objeto, um instrumento, uma ferramenta muito importante para os municípios Que vai fortalecer os repasses de verba para a Secretaria de Assistência Social Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Abastecimento Então, é um fortalecimento para receber maiores investimentos Tanto do governo do Estado, como do governo federal Representantes de vários programas de combate à fome e desperdício de alimentos Como o Mesa Brasil, por exemplo, estiveram presentes João Paulo é idealizador de um projeto chamado RELBA Rede Leste de Banco de Alimentos É a união de quase 50 cidades da região leste mineira Que se juntaram para regulamentar a política de tornar os alimentos mais acessíveis para as famílias Em situação de vulnerabilidade socioeconômica A RELBA, a Rede Leste de Banco de Alimentos, ela surgiu em 2014 Então a gente vai fazer nove anos agora Ela começou com três bancos de alimentos e hoje nós somos 48 E o princípio que a gente criou ela foi para organizar os bancos de alimentos tecnicamente Para poder garantir eficiência, eficácia e transparência das ações E ter um objetivo principal, que é combater a fome no leste de Minas Gerais O governador Valadares integra o Banco de Alimentos do Governo Federal desde 2017 Uma das principais ações é recolher e recuperar os alimentos que são deixados de lado Nas bancas de vendas pelos consumidores Porque de alguma forma foram danificados entre os processos de colheita e transporte Isso diminui e muito o desperdício alimentar Aquele alimento na loja de supermercado, uma cenoura que quebrou, um tomate foi amassado, uma maçã É normal, às vezes cai da banca a massa Esses alimentos perdem sim o seu valor comercial Mas de forma nutritiva não, de forma nutritiva ele continua saudável Então o Banco de Alimentos tem uma equipe, as caminhonetes, caminhão, funcionários Que visitam as lojas, recolhem esses alimentos Vão para o galpão do Banco de Alimentos Fazem a triagem dos alimentos Depois a sanitização, a higienização deles Classificação e faz a distribuição para as entidades assistenciais do município A valorização da agricultura familiar também foi pauta na conferência Produtora rural há mais de 20 anos A Joelma planta e colhe diversos legumes, frutas e verduras Que estão diariamente na mesa das famílias valadarenses E o principal, sem agrotóxico e com preço acessível A gente pode estar levando as políticas públicas Para estar arrecadando recursos para os distritos de governador Valadares Onde tem para desenvolver os PAA, entendeu? A entrega das medidas escolas com qualidade Então, assim, é de fundamental importância Que se invista nesses encontros Para a gente estar mostrando força E fazendo assim, a gente levando para o Estado E trazendo do Estado para os municípios A arrecadação necessária para ser aplicada na zona rural E vamos lá zéus